Repare nessas imagens gravadas pelas câmeras de segurança. São 6h23 da manhã. No alto da tela, é possível ver um homem sem camisa, conversando com uma outra pessoa que está em uma motocicleta. De repente, aparece uma pessoa com boné e saca a arma da cintura. Ele dá uma coronhada no rapaz, que está sem camisa, e a arma dispara e atinge a vítima na cabeça, que cai no chão. Nesse momento, todos que estão na frente da boate correm para se abrigar. O atirador guarda a arma e vai embora. A polícia militar foi avisada e deslocou viaturas aqui para a região. De acordo com o testemunho, o atirador conseguiu fugir. Um homem, que portava uma tornozeleira eletrônica, teria levado tiros no rosto. E uma funcionária aqui desta boate também acabou baleada. Os dois foram levados para o hospital. O rapaz estava aqui, quatro pessoas aqui, conversando aqui, estava cheio de gente aqui. Então, o elemento que veio da praia para cá, simplesmente parou ao lado e deu um tiro na cara dele, entendeu? Inclusive, pegou no pé da menina, entendeu? O atirador fugiu? Fugiu. O caso foi registrado na 12ª DP de Copacabana. A polícia vai ouvir as testemunhas. Regítulo 4. Regítulo 5.